A Mocê tava nojeta, um estrago arrancando o cabeção Lelelele, eu tava ficando mal acostumado com trilhares de capão Seu perfume tava impregnado, capa até no escuro Que saudade de matar um esquarte, oprimindo tudo Tô errando tudo Oh sense, volta desgramada, volta sense, saudade de data escapa Oh sense, fica comigo, volta sense, vai tá oprimido Oh sense, volta desgramada, volta sense, saudade de data escapa Oh sense, fica comigo, volta sense, vai tá oprimido A Mocê tava nojeta, um estrago arrancando o cabeção Lelelele, eu tava ficando mal acostumado com trilhares de capão Seu perfume tava impregnado, capa até no escuro Que saudade de matar um esquarte, oprimindo tudo Tô errando tudo Oh sense, volta desgramada, volta sense, saudade de data escapa Oh sense, fica comigo, volta sense, vai tá oprimido Oh sense, fica comigo, volta sense, vai tá oprimido Oh sense, fica comigo, volta sense, vai tá oprimido Oh sense, volta desgramada, volta sense, saudade de data escapa Oh sense, fica comigo, volta sense, volta sense, vai tá oprimido Oh sense, fica comigo, volta sense, vai tá oprimido Oh sense, fica comigo, volta sense, vai tá oprimido